Oi gente, bem-vindos à primeira edição do Baita Chef, um desafio culinário com cozinheiros amadores aqui de Santa Maria. E por ser aqui do Rio Grande, é claro que tem algumas diferenças. Os nossos cozinheiros vão ter que preparar pratos regionais e eles também têm uma coisa em comum, que é a música. E apesar de eles representarem vertentes diferentes, todos eles são gaúchos. Mas antes de você conhecer quem são eles, vamos lá descobrir o que está em jogo. O grande vencedor da competição vai ganhar um grouler de cerveja Helles, que é um oferecimento da máquina cervejeira, um almoço oferecido aqui pelo restaurante Charong e também temperos em cápsulas da Derma Pele. Mas claro que o troféu Baita Chef também está em jogo. E os demais competidores não vão sair de mão abanando. Cada um deles vai receber pela participação voluntária no desafio, um almoço no Charong e também os temperos em cápsulas da Derma Pele. Todos os alimentos que estão sendo utilizados aqui no desafio são um oferecimento do mercado Scalcom no bairro Itararé. E eu sei que todo mundo já deve estar curioso para saber quem são os nomes que vão disputar esse desafio. São eles o cantor Cícero, que é sertanejo da dupla Sandro e Cícero e tem cerca de nove anos de carreira. A comida favorita dele é o churrasco. Também tem o Pila, que é o cantor mais rock'n'roll aqui da Boca do Monte. O João Chagasleite, cantor nativista, que veio lá da fronteira para construir a carreira aqui no coração do Rio Grande. O Perisca Greco, que já acumula oito prêmios açorianos de música. E a Débora Rosa, que representa a música popular brasileira e é cheia de samba no pé. E agora que você já conhece quem são os participantes, a gente vai contar quem são os jurados que vão avaliar os pratos feitos por eles. Tem o Matheus Santos, que é chefe de cozinha, colunista de gastronomia do Diário e proprietário do Tomeito Bistrô em Itaara. A Elisete Schmidt, que é cozinheira do CPF Pia do Sul há quase 18 anos. E a Aline do Nascimento, que é proprietária aqui do restaurante Charong. As regras do programa são... Cada um dos competidores tem uma hora para mise en place e mais uma hora para produzir e finalizar o prato. Além disso, os músicos também têm direito a um ajudante, que foi escolhido por eles, para auxiliar no preparo desse prato antes deles começarem a cozinhar. O participante de hoje é o Cícero, que escolheu fazer um puteiro de cordeiro. A gente vai acompanhar toda a produção que vai ser feita agora. Isso é uma homenagem para o meu sogro. Meu sogro que faz puteiro para a gente lá quando eu vou lá visitar. Eles lá da Juí e uma vez ele fez com carré de ovelha. E é uma carne mais nobre, né? Normalmente não é essa carne que vai em puteiro. É uma carne mais normal, digamos assim. Mas o carré parece que dá um gosto ainda melhor para o puteiro, sabe? Aquele gosto do cordeiro e tal fica impregnado em todo o preparo. Isso aí é o que dá um toque especial. O Cícero, então, já teve uma hora na pré-produção com a ajuda do Sandro. E a partir de agora ele vai ter mais uma hora para cozinhar o prato que ele escolheu. É um gosto pra caralho. Aí tá bom, cara. Passa a minha roupa. Vou colocar. Vou colocar primeiro os carrés aqui para dar uma frutadinha. Nosso esquema aqui é que tudo tenha o gosto do carré, da ovelha, né? Eu acho que a minha relação com a culinária veio de curioso, assim. Acho que não tenho muitos anos de experiência com a cozinha, mas sempre gostei de fazer comida para os amigos e tal, reunir pessoal. E vai muito bom quando alguém fala que a tua comida é boa, sabe? Opa! Quase queimando. Quase queimando. Já tô num suador. Então a gente tá passando para avisar que falta só meia hora para o pessoal terminar a produção do prato. Vou largar tudo aqui. Vou largar tudo aqui, ó. Abre aqui, ó. Abre aqui. Vai, eu vou medir. Vai medir, né? Vai tudo isso aí. Vai tudo isso aí. Vai por mim. Eu fiz, eu fiz. Eu não vou... Eita, tá queimando. Cara, eu vou desligar. A gente tá sentindo bem gostar de cerveja. Mas aqui o molho é... É. Sandro e Cícero é mais dinheiro do Vitorú. Tá falando com profissionais, papai. Boa, papai. Vamos. O que é uma dupla? Uma dupla? É sincronismo. É isso aí, sincronia. Sincronia. Tu mexe aí. Eu mexo aqui. Eu mexo aqui. E depois, na hora de montar, de verdade, foi rápido também. A gente até ficou pronto antes do normal. Agora... É, mas é que... Na hora de montar o prato também, tava com a mão tremendo, assim, o Sandro viu. Os meninos Sandro e Cícero tiveram também uma hora pro preparo do prato. E agora eles vão apresentar pros jurados poderem experimentar. Meus amigos, minhas amigas, vemos nos apresentar. Nós somos o Sandro e Cícero, mas não viemos pra cantar. Esse é o nosso puteiro, de patrão se lambuzar. Não é um prato, micharia. Vamos ser os vai da chefe. Diário de Santa Maré. Espero que gostem. Repetindo a rota da balada pra debaixo da coberta. Isso vai dar conversa. Olha a minha cama rindo da gente de novo. Nosso puteiro mais contemporâneo, né, chefes? Pensando que somos os mais novos nessa competição. Não temos tantos anos de cozinha. Mas tentamos trazer a tradição e colocar uma pitada de... De modernidade. É, contemporânea, né. Que é também a ver com o nosso estilo de música. Isso aí. Tem um molho de cerveja. Isso. Uma redução de cerveja, Stout. Um puteiro com carré de ovelha. Carré curto. E uma farofinha pra dar uma crocância. Pensando no menos é mais. E um pouquinho de graça também ali no top final. Cara, nervoso, né. Mas só de ter apresentado o prato já tá ótimo. A gente não tem tanta experiência aí. E numa cozinha diferente, né, do que tu tá habituado. Já foi uma conquista. Foi bem legal. A competição está apenas começando. No próximo episódio do Baita Chef, você vai ver o Pila fazendo um arroz de sacrifício. Um prato que tem um significado emocionante para o cantor mais rock'n'roll aqui da Boca do Monte. Este off, o nosso love, love é top. Este off, o nosso love, love é top. Eu e você na minha camiseta. Vem! Este off, esse nosso love. Isso é Diego e Vitor Hugo. E sempre se segura. Só em off. Eu e você na minha camiseta. Baby! Tchau, baby! Tchau, baby! Obrigado.